Sou de Belo Horizonte Sou de Belo Horizonte E lá no Rio Grande a gente se expande com as gauchata Dança chimarrita com as gauchita é dura parada Gaúcha formosa, rostinho de rosa são trabalhadeira Mas eu digo com satisfação este meu coração Só ama a mineira A passagem eu comprei pra Bahia, embarquei, quis ver a verdade Diz que a baiana tem, contar não convém, mas deixa a saudade Mostrou seu valor lá pro exterior a minha brasileira Mas eu digo com satisfação este meu coração Só ama a mineira